Silêncio, fake 2 Tempo ruim, tempo bom, comemora a vida Eu comemoro todos os dias Tô sempre comemorando Pra mim não importa se tá só, se tá chuva, o que tiver, tá ótimo Tô vivendo Tô podendo ir jogar tênis Essa palavra desistir não existe no meu vocabulário Eu não desisto de nada, eu sou uma chata Eu vou vencer pelo cansaço, nem que for pelo cansaço Falou que eu tenho as três palavrinhas mágicas Foco, força e fé Foco no objetivo A minha força é muito grande pra viver Pra realizar as coisas que eu ainda quero Uma delas é pular de paraquedas que eu ainda não consegui E a fé Era uma montanha que tinha que subir Todo mundo, você não vai, você não vai, não vai Eu falei, eu desisti jamais Eu posso chegar lá em cima de gatinho Mas lá eu vou Eu posso não chegar andando Mas que eu vou, eu vou Só não desistir já é um grande passo Eu diria que é 50%, mas tem os outros 50, né? E aí você tem que contar com os médicos Com a ajuda divina que essa é tudo E tudo depende da gente mesmo A gente pode ter uma família ótima, amigos Mas depende da gente Então é esse o recado Você tem que contar com os médicos Você tem que contar com os médicos E aí você tem que contar com os médicos